A poesia está em tudo, mas sobretudo no detalhe, no traço, na entonação, no entalhe. A poesia é voz presente, cuja audição requer apurado sentido, vive despretensiosamente com um verso pescadinho. É preciso um olhar mais atento e uma alma etérea para perceber seu encanto encamuflada aqui em ela. Sutil e delicada, a poesia é quinta essência e, mesmo pulverizada, ela se aninha e se apenta. É pétala, apesar do espinho, é uva, viveira e vinho. Sem ela, a vida inexiste e, mesmo em forma de pranto, porque também ela pode ser triste, A poesia é a massa do pão que sustenta o dia. Quem não se atreve a vê-la, sem esperança caminha. Caminha para onde tudo se acaba e com nada e em nada se avise. Essa poesia eu fiz em 2015 e ela resume tudo aquilo que eu gostaria de fazer com esse trabalho, que é justamente despertar no outro um olhar mais poético sobre tudo. Porque a poesia está vindo e aquele que desenvolver esse potencial vai ganhar um presente para si mesmo. A maneira mais sublime de divulgar a doutrina espírita, na minha opinião, é através da arte. Quando você vai a um teatro, assistir um espetáculo, seja ele dança, ou uma peça, ou um recital, Aquilo toca tão fundo na tua alma, no teu coração, que você jamais vai esquecer aquilo que você aprendeu. E o teatro te proporciona isso. Eu penso que a arte é uma das mais puras expressões do amor. Ao invés da arte, a gente atinge níveis aos superiores. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte da ser a vida. Ela significa a mais profunda esterilização do ideal. Adivina a manifestação mais da lei. Polareza as esperanças, a alma. O artista verdadeiro sempre é o médico das peresas. Amado. Canta uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canta uma canção daquela De filosofia Mundo bem melhor E como já dizia o poeta Oswaldo Montenegro Canta uma canção daquela de filosofia Que é mundo bem melhor E é claro, porque a canção Ela nasce do coração Do artista Que se conecta com o coração Daquele que se encanta com as melodias e harmonias E é por isso que dentro da casa espírita A música é tão importante É coração com coração É evolução E é claro que eu não poderia deixar de falar da dança Uma expressão tão bonita Que vem simbolizar tudo aquilo que a gente não consegue Traduzir em palavras O nosso corpo é capaz de transformar A poesia da alma em movimento E que esse movimento seja muito bonito Aqui nesse departamento de artes da Uzi Para que a gente possa trazer mais e mais Essa expressão do espírito Para a nossa vida Olá Aqui é Carla Guapiaçu do Amigos da Luz E eu venho parabenizar a nova diretoria da Uzi Bauru E o seu departamento de arte Pela enorme contribuição na divulgação da doutrina espírita Um grande abraço Olá meus amigos queridos É um imenso prazer estar aqui hoje Para poder parabenizar A nova diretoria da Uzi Bauru Que assume um compromisso imenso De divulgar a doutrina através da arte É um trabalho árduo Mas de qualquer forma Parabéns Parabenizo a nova diretoria da Uzi Bauru Pela divulgação da doutrina espírita Através da arte Contem comigo sempre Abraços Renato Prieto